Sejam S1, esse conjunto aqui, formado de pontos de coordenadas XY do plano do R2, tais que o Y seja maior ou igual ao módulo do módulo de X-1. E S2, outra região aqui, outro conjunto de pontos XY do plano do R2. Agora, esse conjunto aqui é assim, os pontos são tais que o X² mais o quadrado do Y mais 1 seja menor ou igual a 25. A área da região S1 interseção S2 é, aí você tem os itens. Muito bem, vamos partir agora para uma resolução. Vamos estudar cada uma dessas regiões, verificar qual que é a interseção delas e calcular a sua área. Olha, vamos em frente. Temos aqui uma representação do plano cartesiano e vamos lidar primeiro com a região S1. Ela é formada aqui de pontos do plano, tais que o Y seja maior ou igual ao módulo do módulo de X-1. Então, vamos começar lembrando o seguinte, a função definida por Y igual ao módulo de X tem esse aspecto aqui, né? O gráfico da função tem esse aspecto, você já conhece. Se você colocar aqui o módulo de X e colocar menos 1, o que vai acontecer com os pontos do gráfico da função? Vão descer uma casinha, né? Então, o gráfico de Y igual ao módulo de X menos 1 é parecidíssimo, né? É uma translação do anterior, você apenas desce uma unidade com o gráfico, tá? E se você aplica o módulo agora aqui, nessa expressão, o que acontece? Essa região aqui do gráfico, que estava associando valores de X a imagens negativas, se você colocar o módulo aqui, o que vai acontecer? Essa região aqui vai ser espelhada, vai ser refletida aqui para cima, né? Então, se você estudar o gráfico de Y igual ao módulo do módulo de X menos 1, a única diferença é que essa partezinha aqui, que era aqui para baixo, né? Você vinha aqui para o ponto de abcissa zero e ordenada menos 1, agora sofre uma reflexão e vai ter esse aspecto aqui. Então, aqui eu tenho o gráfico em verde da função definida por Y igual ao módulo do módulo de X menos 1, parecido com o que a gente tem aqui. Só que aqui na região S1, o Y deve ser maior ou igual ao valor dessa expressão. Os pontos aqui em cima do gráfico verde, os pontos aqui em cima, são tais que o Y é igual ao módulo do módulo de X menos 1, é igual. Então, para que o Y seja maior, você vai ter os pontos que estão acima do gráfico. Então, você vai ter essa região aqui em azul, certo? Correspondendo a S1. Agora, nós vamos estudar a região S2. A região S2 é um tanto quanto mais simples de ser analisada, porque aqui nós temos uma inequação que está associada, que corresponde a uma equação de uma circunferência. como o que a gente observa aqui. Agora, eu vou trabalhar um pouco com ela, para que a gente possa identificar bem as coordenadas do centro e o raio. Por exemplo, esse X, eu vou escrever como sendo X menos 0. E esse Y mais 1, eu vou escrever como Y menos menos 1. O 25, eu vou escrever como o quadrado de 5. Por que escrever dessa maneira? Porque agora fica fácil identificar que o centro da circunferência associada aqui, a região S2, terá coordenadas 0 e menos 1. A gente pode até marcar bem aqui. O que é interessante, porque esse ponto aqui, ele é a origem de duas semirretas que a gente tinha há pouco tempo atrás. Lembra? As semirretas, uma partia para cá, e a outra partia para lá, é esse pontinho aqui. Então, bem interessante. É uma coincidência feliz. O raio da circunferência vale 5. Então, a gente pode marcar facilmente, partindo do A aqui, avançando 5 unidades para cima. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Com o avançando 5 unidades, a gente percebe que a circunferência vai passar aqui no ponto de abcissa 0 e ordenada 4. A circunferência passa bem aí. Então, essa circunferência que a gente tem aqui, na verdade, a gente tem aqui um círculo, porque na região S2, temos aqui menor ou igual a 25. Os pontos da circunferência estão à distância igual a 5. Os pontos da região S2 vão estar em uma distância menor ou igual a 5. Na verdade, eles correspondem ao interior, ao círculo como um todo, ok? Pronto. Então, a região cuja área a gente quer determinar é essa regiãozinha aqui. A gente não tem um nome para ela, mas a sua área vai ser fácil de calcular. Basta a gente calcular esse setor circular aqui que eu estou indicando e dele subtrair um quadrado, porque a gente tem um quadradinho aqui. Vou até exibir aqui melhor para você. esse quadradinho aqui. Esse setor circular corresponde a um quarto do círculo que a gente tem, tá bom? E esse quadrilátero aqui, na verdade, é um quadrado mesmo. A gente pode verificar um quadrado de lado raiz de 2, porque você tem aqui o centro do sistema de eixos, o ponto 0,0, aí aqui você tem um ponto 1,0 e aqui você tem um ponto 0,1. Então, essa distância aqui, entre o ponto 1,0 e o 0,1, dá a raiz de 2. Então, o lado do quadrado é a raiz de 2. Então, a gente tem um setor circular, que é um quarto de um círculo de raio 5, menos um quadrado. É facinho de fazer, né? Quanto que vai dar isso, né? Um quarto de um círculo, né? O setor ali, porque o ângulo é de 90 graus aqui, né? Então, a gente tem um quarto de um círculo. Um quarto. O círculo tem área pi, raio ao quadrado, só que o raio vale 5, então aqui 5 ao quadrado. Como o quadradinho aqui tem lado raiz de 2, é fácil verificar, então a área dele é o quadrado de raiz de 2. Então, a gente vai ter 25 quartos de pi, menos o quadrado de raiz de 2, então, menos 2. Então, 25 quartos de pi, menos 2 unidades de área. É por isso que o item correto é o item A de avião. Deixem comentários aí, dizendo o que vocês acharam da questão. O nível dela é fácil, médio ou difícil? O que vocês acharam? Clique em gostei! Dê uma força para o nosso canal! Um abraço e até a próxima! Tchau!